Fala galera! Tudo bom com vocês? Eu sou a Amanda e eu sou Isaías. E eu Gabriel! E hoje a gente está com Moisés. Aí Moisés, me dá um tchau aqui. Ele é fã do Chaves, né Moisés? É, não tem nenhum fã mais fã que ele aqui não, viu? Hoje a gente veio conhecer o Circo do Chaves. A gente vai mostrar para vocês alguns pedacinhos do espetáculo. Eu espero que vocês gostem. A gente está aqui no estacionamento do shopping Moca. Síndromeus bons? Então bora curtir com a gente, hein? E não esquece de se inscrever no canal, né amor? Não esquece de se inscrever, curtir o vídeo, manda aí para o pessoal e bora para o vídeo! Fala, bora para o vídeo! Fala isso, isso, isso! Faz assim ó, vem, vem, vem! Êêêêêêêêê! Olha filho Legal Pois é, olha que legal Vamos tirar umas fotos aí Vamos lá, vamos olhar Galera, ao chegar aqui você já é emergido no universo do Chaves Pra onde você olha, você vê um cenário, a lojinha do Chaves É muito legal, muito legal mesmo E a gente já garantiu as nossas fotinhos aqui na casa do Seu Madruga Depois a gente tirou no barril do Chaves É muito legal galera, recomendo pra vocês Olha quem já tá com sono Qual que é aquele quarto ali Moisés? É o quarto do Seu Madruga? É a casa do Seu Madruga? É o Seu Madruga? É? É? É É o resto do Seu Madruga? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Aqui como os assentos são numerados, você pode fazer tudo bem tranquilo, tanto as suas compras como a refeição e depois aproveitar o espetáculo, porque antes de começar tocam 3 avisos sonoros que indicam que o espetáculo vai começar. Para acessar o espetáculo possuem duas entradas, do lado par e ímpar, e as cadeiras são separadas por setor, com o nome dos personagens. Por exemplo, o setor verde é o do Chaves, e aí vem o do Kiko, o da Chiquinha e o do Seu Madruga. E os valores variam de acordo com o setor que você compra, e o dia da compra também, da apresentação. Então a gente vai deixar aqui o link na descrição, com maiores informações, e você vê o melhor dia para você estar vindo e assistindo, é muito legal. Olha galera, o palco aqui parece ser bem grande, dá para ter uma noção aqui pelo espaço, o espaço aqui é bem grande, a gente se surpreendeu com o tamanho aqui, bem grande né amor? É bem grande. E aí, ainda não começou né, vai começar gente, já deu dois sinais aqui né, e aí é no terceiro sinal já começa né, tá ansioso? Tá ansioso Mojelinha? Um pouquinho né? Tem mais, tem mais. Tem mais, tem mais. Tá ansioso Mojelinha, né? E o Gabriel que está impaciente aqui ó. Não é amor? É. Tá difícil controlar meu. Fala o que você quer. Aqui ó, come um salgadinho. Teve que dar um pirulito, nem um pirulito está resolvendo gente. Ele agora quer pipoca, mas é 20 reais o pacotinho da pipoca, muito caro. Muito caro. Eu estou passada, chocada. Caro né? era o gabriel tem paciente aqui já o pessoal vendendo pipoca aqui ó de uma fila enorme lá fora mas aqui dentro está mais fácil de comprar né amor cadinha do moisés em como é que é a galera mesmo que você venha sem querer querendo você vai se apaixonar é um espetáculo muito lindo muito bem produzido e você nem vê a hora passar a história se inicia no quarto de uma menina que é muito fã da série e como se ela se estivesse sonhando ela acaba conhecendo de forma lúdica o chaves que a teletransporta para a vila onde coisas mágicas acontece a ideia galera é genial de misturar os personagens tão presente na vida dos brasileiros que fez parte da nossa infância com o universo do circo é simplesmente espetacular os atores desse espetáculo mandam muito bem por diversas vezes você até esquece que eles não são os personagens originais da série o espetáculo mistura diversas cenas clássicas do chaves com esse universo lúdico do circo é muito lindo a gente fica impressionado desde os trapézios construcionismo e os os malabares é muito legal mesmo galera o gabrielzinho capotou O cenário são impecáveis, vale muito a pena trazer toda a família. O Gabriel e o Moisés amaram e para os adultos bate aquele sentimento gostoso de relembrar um pouquinho da infância. Ah galera, se você ficou com vontade, não deixe de vir assistir logo. Eles estão previstos para ficarem até dia 4 do 9 e podendo ser prorrogados. Mas assim, uma informação bem legal é que eles vão viajar por todo o Brasil. Então você fica atento aí na sua cidade, porque eles podem aparecer por aí. E quando o espetáculo chega ao fim, você fica até emocionado com aquele gostinho de quero mais. Gostou Moisésinho? Gostou? É, gostou. Curtiu? Só esse que vem agora. Deixa eu ver o chaveiro. Olha aí. Que lindo hein meu. Só esse que vem agora? Só o mês que vem. Ó, espete. Volta aqui. Volta aqui. Bom galera, é isso. É, a gente saiu aqui, foi bem legal né irmão? Gente, vale cada centavo. É, vale muito a pena. É carinho. Não é Moisés, vem pra cá você aparecer também. Nossa, muito legal né Moisés? Você gostou, não gostou? Gostou demais. É muito divertido, muito legal mesmo. Não tem nem palavras, porque é muito legal. Eu voltaria com certeza. Você voltaria? Voltaria? Com certeza né? Ó, valeu muito a pena. A gente gostou demais e traga as crianças aí. E o Gabriel surpreendentemente prestou atenção. Foi quietinho, o espetáculo inteiro. Agora que acabou, ó, a energia voltou. É. Foi o pirulito. Mas foi muito legal. Vale a pena ficar aqui no shopping da Moca. É, no estacionamento aqui galera. Eles fizeram tipo uma tenda né? É muito legal. Então, se inscreve no canal, deixa o like e bora pro vídeo. Ai que burro, dá zero pra ele. E é isso. Então, é isso galera. Se inscreve no canal, deixa o like. Né Moisés? Fala, deixa o like. E até o próximo vídeo. Tchau. Tá, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto